A CIDADE NO BRASIL Isso aqui só não explode porque eles não querem. Ainda está faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve ou morre um preso por dia. Tu acredita em amor à primeira vista? Quê? A mulher está te passando para trás. E é com a polícia. A mulher está presos à realidade. Para aquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho, gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Aciona a arma! Tranqueia a coisa nossa! Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade. A sobrevivência. A culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Quero permissão para matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela. Carandilu. Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? Um filme de Héctor Babenco.